No último dia de festa, mais uma vez, os foliões tomaram a Avenida do Povo para curtir a matinê. Tá muito legal, tá dando pra aproveitar bastante. Tá bem divertido. Ah, tá bom, tá bem cegadinho com as crianças, brincar aí, tá tudo divertido. Acho que tá bom esse ano. Hoje também foi dia de premiar as melhores fantasias das crianças. Vestida como uma caçadora de tesouros, Karen esperava levar o troféu. Eu comecei o ano passado, ano passado não ganhei, espero ganhar esse ano. Ao todo, 100 crianças foram premiadas. Há cinco anos, a matinê foi retomada no Carnaval de Taubaté. Nós temos aqui 200 pessoas tomando conta aqui, entre a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal também. Quer dizer, dando toda a tranquilidade para as pessoas que vêm aqui.